Salve, salve família palestrina! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Avante Palestra, o seu canal de notícias e informações diárias do maior campeão do Brasil. Entrevistas coletivas, treinamentos, escalações, contratações, tudo sobre o mercado da bola e muito mais. Você acompanha aqui. Então não perca mais tempo meu amigo, já vai lá agora mesmo, inscreva-se e também já acione o sino das notificações para vocês não perderem mais nenhuma novidade do seu time do coração. E também não se esqueça de antes de começar o vídeo, já deixar o seu like aqui embaixo, porque o seu like é importantíssimo para o crescimento do canal e nos ajuda demais, valeu? Então sem mais delongas, bora lá conferir as últimas notícias do nosso verdão do vídeo de hoje. E eu já começo te contando que Abel Ferreira fica encantado com o atacante no Palmeiras e diretoria já projeta a venda por 126 milhões. É isso mesmo. O comandante português mais uma vez mostrou que é um treinador diferenciado, calou os críticos e colocou o verdão em mais uma final da Libertadores. O Palmeiras conseguiu se classificar para mais uma final da Libertadores, após calar o Mineirão e empatar por um a um. Por conta do gol qualificado, o time de Abel Ferreira eliminou o Atlético Mineiro e agora espera o resultado do confronto entre Barcelona de Guayaquil e Flamengo, para saber qual seu adversário na decisão, que será realizada no Uruguai. O comandante português calou a boca de muita gente e saiu vitorioso mais uma vez de um mata-mata. Quem ganhou de vez a confiança do técnico foi o atacante Gabriel Verão. O garoto viveu altos e baixos no time, era criticado por alguns torcedores e fez uma partidaça quando entrou no segundo tempo. Ele foi responsável por roubar a bola do zagueiro do Atlético, invadir a grande área e esperar Dudu se aproximar no meio para passar a bola. Foi exatamente o primeiro lance da promessa no confronto, já que ele tinha entrado no lugar de Rony. Nas redes sociais, Gabriel Verão recebeu muitos elogios e esse pode ser o ponto de partida para o atleta deslanchar de vez. Como o portal UoSport informou, o atacante tem contrato com o Verdão até setembro de 2025 e a sua multa recisória gira em torno de 60 milhões de euros, 368 milhões na cotação atual. Ainda de acordo com a reportagem, a diretoria do Palmeiras topa conversar por uma eventual transferência, pelos valores próximos a 126 milhões. A tendência é que Gabriel Verão ganha mais confiança daqui para frente e seja um jogador confiável. Talento todos sabem que ele tem, mas ele se machucou algumas vezes e isso atrapalhou seu desenvolvimento no profissional. Bom, mas e aí rapaziada, na sua opinião, vocês acham que Gabriel Verão merece ter mais oportunidades e vocês também topariam vender ele por 126 milhões? Eu já gostaria de ler a sua opinião aqui nos comentários do vídeo, beleza? Bom palestrinos e já outra informação. Comentarista detona Abel Ferreira mesmo após classificação do Verdão e chama ele de treinador medroso e pipoca. É isso mesmo. Ronaldo Giovanelli, ex-goleiro e ídolo do Corinthians, criticou o técnico Abel Ferreira na madrugada dessa terça-feira para a quarta. O comentarista da Band debochou do português mesmo após a classificação do Palmeiras na final da Libertadores. Tudo começou quando Abel Ferreira explicou em entrevista coletiva que os gestos de silêncio no fim do jogo contra o Atlético Mineiro foram direcionados a um vizinho chato. A TNT Sports publicou o vídeo do desabafo do comandante no Instagram. Abre aspas. Sei que houve um problema ali no final, que eu apontei para a câmera. Fique claro que não foi para nenhum jogador ou para o treinador do Atlético. Foi para um vizinho que mora no meu prédio, que ele é muito chato. Foi diretamente para o meu vizinho, para ele estar calado. Porque o que se passa na minha casa, só eu que sei. Falei para ele estar calado. Quem trabalha dentro do meu CT sou eu e os meus jogadores. Fecha aspas. Desabafou Abel Ferreira. Nos comentários da postagem publicada pela TNT, Ronaldo Giovanelli não perdeu a oportunidade de ironizar Abel Ferreira e disse o seguinte. Abre aspas. Pipoca falando do vizinho. Treinador medroso e pipoca não assumiu o que fez. Fecha aspas. Escreveu Ronaldo. Vale destacar que agora o Palmeiras aguarda o vencedor do duelo. Entre Barcelona de Guayaquil e Flamengo. O rubro negro tem vantagem para o confronto, depois de aplicar 2x0 no time equatoriano, no jogo de ida. Bom, mas e aí rapaziada, na sua opinião, vocês estão confiantes no título do verdão? Já deixem aqui nos comentários do vídeo também, beleza? Garantido na decisão da Copa Libertadores. E a minha primeira pergunta é, você conseguiu dormir? Como é que foi a sua madrugada, a sua chegada aqui em São Paulo até agora que você veio aqui para o CT? Bom dia. Feliz, né? Muito feliz com a classificação. Eu confesso que ainda não consegui dormir direito. A gente chegou em casa, era 4, 5 horas da manhã. E quando eu ia deitar ali com a minha esposa, começou uns fogos ali, minha filha acordou e não deixou mais ninguém dormir. E aí, mas quando se ganha, quando chegar uma decisão, é o sono fica para outra hora. Tem a tarde inteira agora aí para a gente descansar e recuperar esse sono aí e estar bem amanhã para trabalhar. O Everton, mais uma decisão de Libertadores. Dá para comparar as situações que foram vividas contra o River e agora contra o Atlético Mineiro? Não só pelo questionamento de questão do favoritismo, mas como a tática e a aplicação dos jogadores realmente fizeram a diferença? Bom, acho que são duas situações diferentes, né? Dois times diferentes. contra o River, a gente largou bem no primeiro jogo, conseguiu fazer uma boa vitória. Depois do segundo jogo, tivemos muita dificuldade. Contra o Atlético, uma grande equipe, assim como a gente também, um jogo mais estudado, um jogo mais de tática, né? Dos dois treinadores se conhecer mais. E acho que prevaleceu a estratégia do Palmeiras, aquilo que o Abel planejou, foi muito bem executado para avançar a final, que esse era o nosso grande objetivo. Acho que a gente tem que dar os parabéns para ele, para toda a comissão, para todos os jogadores, porque foi feito aquilo que... foi feito muito bem aquilo que foi planejado e a gente está feliz porque a gente conseguiu chegar a mais uma decisão, algo que era muito importante para a gente. E agora é ter tranquilidade e se preparar bem até chegar o dia da decisão. Pergunta da Bibiana Bolson, da ESPN. O Everton vimos circular uma imagem da Taça da Libertadores no vestiário ontem. Durante a semana, o discurso foi sobre recuperar o sentimento de 2020. Gostaria que você nos contasse os bastidores dessa motivação antes do confronto de ontem? Bom, o Abel é um cara muito motivador, que procura sempre trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança, aquilo que a gente já fez, aquilo que a gente pode voltar a fazer. E ter a Taça ali naquele momento é lembrar a oportunidade que a gente tem de voltar a uma decisão da Libertadores e saber o quanto é importante. Ele já havia na semana nos perguntado o que significava poder chegar a outra decisão de Libertadores e poder voltar a ganhar outra Libertadores. E cada um respondeu da sua maneira e ter a Taça ali nos traz à memória a chance que a gente está tendo de voltar a disputar a outra final e de poder marcar o nosso nome outra vez na história do clube. Acho que esse foi o sentimento e foi uma inspiração para todos nós. Isso foi a motivação a mais de poder olhar e olhar para o que é tão desejado por todos nós. Bom, família Palestrina, então já vou ficando por aqui. Esse foi o vídeo de hoje e essas foram as últimas notícias do Palestra desta quarta-feira. Mas em breve eu volto trazendo mais novidades para vocês da Academia de Futebol do Palmeiras. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, não perca mais tempo, meu amigo. Já vai lá agora mesmo, inscreva-se e também já acione o sino das notificações para vocês não perderem mais nenhuma novidade do seu time do coração. E também não se esqueça de, antes de encerrar o vídeo, já deixar o seu like aqui embaixo porque o seu like é importantíssimo para o crescimento do canal além de nos incentivar a estar aqui todos os dias buscando, pesquisando e trazendo todas as informações do Alve Verde em primeira mão para você, valeu? Então, muito obrigado a todos que assistiu e acompanhou esse vídeo até o final. Fiquem todos com Deus, aquele forte abraço e eu espero você aqui no próximo vídeo. Fui! Fui!